Vamos tentar comer aqui no sítio. Estão a abrir agora. Nós passamos aqui ontem à noite e achámos o sítio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Agora estou a filmar, sim. Rosa, acho que está super fofo, não é? Eu acho que tem tipo a nossa cara, não sei o que é. Eu acho que tem tipo a nossa cara, não sei o que é. Eu acho que tem tipo a nossa cara, não sei o que é. Eu acho que tem tipo a nossa cara, não sei o que é. Eu acho que é um cachorro a comer. Gostei muito. Eu também. Eu estava um bocadinho nervosa então. Demorou em dormir, mas foi tudo. Olha, eu gostei muito da comida, mas as Coca-Cola foram tipo um tiro. Não é um tiro que nós devemos, é que foram caras as Coca-Cola. Sim. Foi tipo 10 horas, quase 3 euros. Pois. Mas já estávamos a ver. Quase 3 euros uma Coca-Cola tipo. Não é que a comida fosse muito, que isso é ter usado. Não é muito. E agora eu gosto de casar. O que é que me falta? Se não me falta disto. Falta da tua bolsa. E agora está a chover e nós vamos ao hotel para a máquina carregar. Vamos ali a outras lojas de animes e depois vamos de rumo ao sítio do concerto. Porque nós ainda não sabemos onde é. Vamos a dar palpa delas. Vamos agora ali a Generation X. Que faz? Porque eu não sei como não sei como é X. Generation X. Deve ser isso. Que é aqui. Like X-Men. E tem mangas. Pai perca a cabeça com mangas. E então se foi primeiro o homem de alguma coisa, o Blue Monique ou eu... Eu acho que você sabe. É isso. A CIDADE NO BRASRO A CIDADE NO BRASSO Tchau. Bem, agora a Rosa quer ir aqui dentro, vamos cá dentro. Tchau. O que é que tu, Jana? A Rosa vai à loja, tipo, eu quero comprar aqueles vestidos, mas tu dizes que não fica bem. Eram grandes, para ti, quer dizer, é assim, uma caixa destas pega num XXL e diz, olha... Claro, tipo, não é, alguém casta um S, pega num XXL não. Eu quero usar XXL, ok? Porque, por mais queres que ele te largue ou tu é que queres engordar? Não estou a perceber. Não, não está. Ah, mas não queres usar XXL, ok? Acho que ninguém quer. XXL é muito mal. E ela agora vai pensar... Não vai pensar nada, que agora nós vamos para o sítio do concerto. Nós vamos ao sítio do concerto, vai... Que eu já toquei neles. É, mas vocês só virão esse no próximo vídeo. Porque eu decidi separar o dia dois em duas partes. Porque tem uma parte que é... Tipo, Madriga. Nós, Madriga. Nós vamos ao sítio do concerto. E tem uma parte que é na ossos loura. Na ossos loura. Na ossos loura. Porque a gente está pedindo-se. E é isso. Está muito achando. O que é engraçado é que eu posso voltar para cá. Mas ninguém percebe. Por isso do género. Nós estamos a tentar ir para o sítio do concerto. Por fazer aquilo no sítio. Tens como a parar. Eu sei que não deve dizer... Não devia dizer palavreiros, mas... Sério, não diga palavreiros. E vamos, tipo de andar uma meia horita. Vamos andar para aí uma meia horita. Mas não sabemos simplesmente onde é que fica. E o senhor informa-nos que seria por aqui. O que é isso? O que é isso? Mas nós temos umas três horas para chegar lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É que nós vamos com tanta pressa para encontrar o sítio do concerto. Que nem os maiores tivisiones como aqueles chafares ali atrás. E assim. Mas pode ser que há vindo embora. Nós consigamos ter tempo para passar por lá. Ok? A Rosa vai ali feita a tolinha, feita a foto. E depois isso chega tarde. Então, vamos lá. A Sofia, eu vou ao dia de novo. Tamo, a semana, eu vou ver. Essa passada até o dia anterior. E aí, eu vou ter certeza. E aí, eu vou correr, e nós vamos. O dia, eu vou jogar. E aí, eu vou ter que esperar tarde. E aí eu vou jogar com ele. E aí, eu vou jogar. E aí, eu vou jogar meu никогда com um dia. E aí, eu vou jogar aqui no hotel, mas... E aí? Eu vou jogar, eu vou jogar o que jogar banheiro. E aí?